Música Muita gente, principalmente aqui no Brasil, tem dificuldade para entender e às vezes até para aceitar que os irmãos Dias estão entre os lutadores de MMA mais populares dos Estados Unidos E eu até entendo o porquê, afinal de contas, se você está olhando para títulos, grandes feitos, cinturões, esse tipo de coisa há outros lutadores por aí com um histórico de muito mais peso No UFC, por exemplo, Nate Dias perdeu a disputa do cinturão dos leves para Ben Henderson ao passo que Nick Dias foi derrotado por Carlos Condit na disputa do cinturão interino e depois para George Sampierre na disputa do título linear O único título mundial da dupla data da época do extinto Strike Force quando Nick Dias se tornou o primeiro campeão até 77 quilos da organização Mas para entender esse fenômeno de popularidade, é preciso olhar um pouco para fora do octógono para a personalidade dos irmãos Dias e principalmente para a cultura dos Estados Unidos Dois representantes legítimos da costa oeste americana Nick e Nate Dias atraem fãs muito mais pelo seu jeito de ser, de se comportar que, claro, acaba também influenciando na forma como se portam dentro do octógono do que necessariamente por resultados expressivos, séries invictas ou títulos mundiais Aliás, a primeira grande revolução capitaneada por eles é algo justamente que extrapola os oito lados do cage Embora passem longe de ser os únicos, Nick e Nate Dias são os principais advogados da cannabis no MMA Nick Dias, inclusive, chegou a cumprir uma punição que muitos consideraram desproporcional após ser flagrado com THC em exames antidoping múltiplas vezes Recentemente, no entanto, não só Nick Dias chegou a um acordo com a Comissão Atlética de Nevada para poder voltar a competir, como a maconha está em processo de deixar de ser banida no MMA As punições, mesmo para uso em competição, já foram extintas e a substância vai continuar sendo testada ao longo dos próximos meses mas só para a coleta de dados, já não sendo mais vista como algo que aumenta a performance Isso, claro, imediatamente remete aos irmãos Dias, né? Os maiores expoentes do lifestyle maconha-gás, eternizado por o Arley Alves Mas também tem um que aí de espírito do tempo Hoje, nos Estados Unidos, 37 dos 50 estados aceitam o uso terapêutico da maconha Ao passo que 19, incluindo a Califórnia, estado mais populoso E Nevada, onde o UFC fica sediado e realiza a maior parte dos seus eventos legalizaram, inclusive, o uso recreativo Mas o que eu quero falar aqui é de outra revolução que tem a marca dos irmãos Dias Essa que tem implicações diretas dentro do octógono, mas que acontece sem tanto burburinho assim Há poucos meses, Nate Dias protagonizou com o Leon Edwards a primeira luta da história do UFC a ter 5 rounds sem valer cinturão ou ser main event Daqui a pouco, mais de um mês, vai acontecer a segunda luta nesses moldes E quem estará lá? Nick Dias que volta após um longo hiato para a revanche contra Rob Lawler Embora à primeira vista esse possa parecer um artifício visando beneficiar apenas esse jogo baseado em gás e durabilidade dos irmãos Dias há muito mais por trás dessa decisão que pode representar aí um grande marco na história do modelo de negócios do UFC Quem já não está mais na flor da idade, assim como eu deve se lembrar que em 2012 o UFC cancelou seu primeiro pay-per-view na história o UFC 151 após uma lesão de Dan Henderson deixar John Jones sem adversário Sendo um card todo montado em cima dessa única luta e sem outros grandes nomes para trazer sustentação o evento teve que ser cancelado ou então seria encabeçado pela luta entre Jay Huron e Jake Ellenberger Pay-per-views cancelados aconteceram mais duas vezes desde então em 2014 e 2019 mas o UFC usou uma estratégia para tentar minimizar esse risco ao longo dos anos enfiar tudo que é disputa de cinturão em pay-per-views mas até mesmo esse tipo de medida acaba tendo as suas limitações é só a gente ver, por exemplo, o card de amanhã UFC 265 que teria duas disputas de cinturão mas acabou ficando apenas com uma de título interino após a saída de Amanda Nunes dessa forma, tendo lutas como essa de Nate e Nick Dias adiciona-se mais um combate de peso ao card e que ganha contornos de grande importância por ser disputada em 5 rounds e aí, claro, também pode ajudar a segurar as pontas em caso de imprevistos mais do que isso até mesmo mantendo-se o plano original uma luta como essa de 5 rounds envolvendo nomes importantes da organização ajuda a puxar vendas para o card muitas vezes mais até do que uma disputa de cinturão entre atletas que não tem tanto apelo com o público é de se imaginar que essa tendência não vá parar por aí e muito menos se limitar somente aos irmãos Dias até porque o Nate pode meter o pé do UFC em breve e deixar o irmão Nick surfando nessa onda sozinho mas mesmo assim, mesmo que por linhas tortas e para alguns até sem querer os irmãos Dias podem ter entregado de bandeja para o UFC uma tremenda contribuição para o modelo que é a principal fonte de receita da organização e é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha mas ela continua com você aqui nos comentários me diz aí o que você acha dessas lutas de 5 rounds que não valem cinturão e que também não são main event é uma boa ideia, é uma furada eu quero saber a sua opinião se você ainda não é um wrestler All American clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e juntos ao nosso clube de membros além de ajudar o 6º round a continuar crescendo produzir cada vez mais conteúdo você também concorre às nossas camisetas exclusivas todo mês tem sorteio aliás, falando das camisetas ontem, quinta-feira, teve a live dos membros e se você não acompanhou por algum motivo a gente fez o sorteio de 6 camisetas do canal se você quer acompanhar esse bate-papo e também saber se foi um dos sorteados basta ir na aba comunidade para acompanhar beleza? eu vou deixar aqui em cima o link para a resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratona 6º round nessa sexta-feira, beleza? valeu, um abraço e até mais